Aqui no posto de comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas Portuguesas apelam para que todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de se recolherem às suas casas, nos quais se devem conservar com a mais máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Continuo. Mas eu acho que isto não está a gravar ou está? Está. Ah, ok. Está a filmar aonde? É a revolução. Está a gravar aonde? Aqui? Está a gravar aqui. Está a filmar aonde? Ah, ok. Olha, tristemente, vai haver um incidente que a senhora do rádio já se enganou, mas tal conforto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que aluderiam e criaram divisões entre portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português e também outras pessoas, ok? Isto não é só português. Apelamos para que o espírito cívico e profissional das classes média, esperando a sua ocorrência a hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. E pronto. Assim acabo. É o stop.